Já que já tens. Demasiadas. E vai estar sempre a sair as versões de adept, mas com roles de merda, estás vendo? Vou ter tipo armor, adept toda... Por acaso, como é que será que eles vão fazer isso? Havia armaduras de adept no primeiro Destiny, não lembro. Como é que é, Elite? Tudo bem? Eu não acho que eles vão fazer armaduras de adept. Boas pá, boas. Não é armaduras de adept. Bem-vindo pá. O que eu acho que eles vão fazer é por armaduras de adeptos. Nunca fizeste, né Elite? Há pá, com mais stats e... E nem fazes ideia das mecânicas. Nunca fostes para ouvir e nada, pá, não? Ahn... Acho que tenho ideias. Ok. Pá, ahn... Antes dos primeiros encontros, aquilo basicamente é só andares a matar people que a gente faz o resto. Olha, obrigado! Quando for necessário... Porra, ele está um casco! Não sei, para lá! Olha... Oh, que caralho! Vocês são gordos! Gordos ou o quê? Chega para lá! O primeiro a ganhar esta corrida é quem normalmente tem a exótica. Ele já ouvi essa muita vez. Não, né? É, eu também já ouvi isso muita vez. Ah, vamos esperar para o Elite. Eu vou esperar para o Elite para que ele não... Quem? Quem é que tem a exótica? Bora lá. Quem é que tem a exótica? Quem é? Então... Quem manda? Quem manda? Quem manda? Você está a morrer. Entra fora da bolha. Vais ver aqui uma cena vermelha no A Z Frost Bite x 1 x 2. Quando chegar a x 10 morres. Só dentro da bolha é que estás safo. Tu vamos de mota, seguir o caminho e andar de bolha em bolha antes de morrer, ok? Não, pode é. Pode é. É que... É que... Ui ui! Depois tem umas... Tem umas granadas destas que abrandam um tempo que se lhes esbates... Abrandas. E podes morrer. Agora está aqui a próxima bolha. O que é que disseste? Pô, mais outro! Parece um capitão aqui, caralho! Com mais de 66 status com bons... Com bons... E eu fico todo contente. Foda-se. Estava quase a morrer. Tens que saltar. Tens que ir com speed. Espera... Ah, esquece esta... Fô, esquece, meu. Ainda não mentirei com a merda do caminho desta raid, meu. Fô, esquece. Ora, vou-me foder. Acho que fui rápido mais para ali. Ah não, está ali, está ali, está ali, está ali. Caralho! Ah! Não! Não! Sim! Sim! Eu estou só à espera para... É, Simão! Caralho! É, bandido! Calma, mano! E onde é que você já vai? What the fuck? Quem? O Simão, sabroso. Oh pá, eu estava a vir mais inimigos, meu. What the hell? Sim, o Simão não sei onde é que ele está. Eu já estou no fim. É, eu vou atrás do Simão, mas isto vai dar merda. Pois. Nem me parecia. Não sabes onde é que estás aí, pois não? Sei, mas não vou ter muito tempo. Pois é isso. Andaste ali a passear não sei para quê, caralho. Safei-me caraças. Está mal, então. Onde é que eu estou? Estou aí a ver o Ghost? Aqui temos que saltar com a moto. Nem pôr-te mais ou menos. Não, não, não. Nem pôr-te mais ou menos já. Abrandei, abrandei. Não, 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 não. Please, não. Nem pôr-te mais ou menos. Tens que saltar com a moto aí entre os desfiladeiros. Não, 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 não. Não dá para ver ninguém. Para chegar aqui onde a gente está. É, aqui é f*** não dá para ver mesmo. Caralho. Se precisar de que outro vai ir buscar, diz. Agora tem um cooldown do veículo, sério? Tenta vir só na nossa direção. Tens é que andar aí no meio dos desfiladeiros com a moto. Dar uns saltinhos com a moto. É. É isso. Ativa as granadas, Simão. Os outros que se f***am. Exatamente. Palhaço. Já não sei onde é que estou. Já me f***am. Passaste um, caralho. Não sabes onde é que estás aí, Simão. F***-se. Não, eu nunca faço esta merda legit. Eu nunca me lembro que... Como assim nunca fazes? Já fizeste três vezes, pelo menos. Não, porque ele arranjou outro bototice para fazer. Tu não precisas que o Simão tem uma memória de... É por isso não te sai a exótica, estás a ver? Esse trapaceiro do caralho. F***-se mais em dirijo, sério. Ah, pois está aqui o outro. Ah, está aqui. Pois está. O Simão tem uma memória de bichinho dourado. Tenha uma memória de um rapaz. Desaparece, caralho. Que chato do caralho. A primeira vez te desacaditão. Uma hora de peixinho dourado. F***-se. Vai, 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 vai. Ui, ui, ui. Go, 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 go. Não, não, não. Ai, ai, ai. Já ia. Já ia. É que já ia. Sorte. Lá vai ela toda lá. Que bom, Prime. Bonito. Agora aqui, ele está aqui um chest. Tá, tá. Eu estou morto. Eu, por acaso, vi. Foi lindo. Ah, é. Meu. Ah, já começa esta merda. Fosga-se. Pronto. Já está queixado, Simão. Tem calma, Simão. Vai-te ser exótica, caralho. Não te podes queixar numa vida com esta reina. Eu hoje sei exótica. Saiu-me um Mark no chest. Um Mark? Um Mark. Um Mark. Uma Saia Protector. O que é que tu queres? É, um Mark. Estava a perseguir o Mark. Deve ser ilegal sair em armaduras. Pior ainda, sair da Saia, que não tem stats nesta merda. Nunca vi ninguém se caixando com a Saia. Eu sou, eu sou um macho. Eu não gosto de andar de Saia. Saia é pagagem. Nunca vi um gajo com um gajo. O Timão. 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 O Caos. O Timão. Saiam da frente, caralho. Despecionista. Despecionista. De cima, olha. Chupa. A sério, César. Foste com o Thunderclash até ali. É prestas-lhe para outras bem-te-seiro. Vai sem nada, caralho. A sério, eu já estou à espera. O que é que queres? É, já estou à espera. É pá. Abir-te-se aí mesmo agora. Só para te foder. Ai, ai. Ai, ai. Estou louco, caralho. Eu já desisti. Você sabe o que era o máximo desrespecto? Era sair a toda a gente menos a ti, caralho. Era mesmo a beijo e a dizer. Falte-te, caralho. Tu especificamente, para o caralho. Eu já sei que já só vou comprar a merda dessa arma de bosta quando sair a próxima raid e eles puserem isso no kiosque. Não, não. Isso só deve aparecer na Witch Queen, não é? Sim, daqui a um ano, mais ou menos. Uma semana, antes de sair o Delsia, vamos fazer a raid e vai-te sair. E não é só isso. E vou ter que comprar no kiosque e aposto que nessa altura já não vai dar para ter o título desta raid. Não. Tu consegues ter sempre os títulos todos das raids. Não digas isso. É para ver se vai explorar hoje. São os pop. É, não sei, mas é que gostava de ter visto aquela agonia. Estou preso. Quando... Pensa o quê? Oi? Estou preso. Estou preso. Espera aí. Eu agora estou a pensar numa coisa engraçada. É assim? O Elite Tracker é a primeira vez que faz. É. É. Ah, boi. O que é que já está para ir? 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 O que é que o César está... Então olha, Elite... Eu só estou aqui a admirar esta armadura mesmo bonita que o Simão tem. Parece ser um Predator ou caralho aqui nesta costa. Elite, aqui está o primeiro encontro. Tu ficas com o nós... Se aqui aparece esta merda para... Daqui a lado daquela porta é o Dark. Se aqui aparece esta merda parece o EVA 01. Zona de luz, zona escura. Ia. Vão ficar dois a três gajos de um lado, dois a três... Dois de um lado, dois do outro. Já vi o que é que tens no braço, Timo. A tua função é só matar, é desmarada. O outro gajo faz a cena. Eu tenho meus braços. Quando chegar a fase da Elite, estas cenas vão abrir. Isto. Vai estar um gajo a dizer, olha, disparem no da meio, no da direita e no da esquerda. E é só disparar naquilo que ele disser. Tens de disparar com armas que não façam splash damage. Porque só podes acertar naquilo que é suposto acertares. Então tipo, nada de shotguns. Isso aí são os patos que eu já matei no PVP. É alguma arma recomendada? Não, isso são as runes que fizeste nesta raid. É pá, qualquer coisa que não faça splash damage. Tens a... Tens a... Tens a... Tens a Xenophage? Não, não. Elite, Elite, sabes... Não. Então manda... Manda cabeçadas no coiso que aquele também dá dano. Ou para o nível... Usa uma shotgun. Usa uma shotgun. Usa uma shotgun. Usa uma shotgun. Eu venho já do... Um minuto que eu tenho que fechar ali a porta. Venho já. Elite, sabes contar a T5? Não? Pronto, então podemos... Vamos contar a T5. Elite, sabes contar a T5? É que sabes contar a T5? É que sabes fazer mais do que o Cesar neste encounter. Estava à espera de uma piada para os titais. De sermos estúpidos, mas pronto. Foi só uma piada de eu ser estúpido, não é? Pronto. Não é, mas a piada é tu não saberes decorar... Números são difíceis, pá. E ainda se manda vir porque eu não tenho memória de elefante e não sei o caminho. Memória de peixinho, pá. O elefante tem uma memória boa. Não sabe de nada, Simão. Foda-se. É por isso que não vais ter na dizáptica. Eu disse porque eu não tenho memória de elefante. Ah, não. Vocês têm a noção de fazer. Quando vejo jogos do Benfica só fica a tromba deles. As randos de flawless nesta rede atualmente devem ser uma coisa extraordinária naquela primeira parte. Não existem randos de flawless nesta rede. Quem queria ter flawless já tem. Oh, Elite. Uma assault rifle, motor rifle, uma SMG, um end cannon. Qualquer merda que faça dano só naqueles tubos. Sim, exatamente. Posso isso. Tá bem? Então bora lá. Estamos prontos. Eu leio desde o lado direito. Tipo, se eles terem no light direita, só quem está lá do lado da luz é que dispara. Se eles terem dark meio, quem está aqui no dark é que dispara. Percebes? O light é direito ou o dark é esquerda? Eu leio no light. Quem é que leia no dark? Eu posso ler a do dark se quiser. Eu sei que eu leio no dark. O Silvio faz a mesma merda que faz só. Deixa eu tentar ver onde é que isto é. São o único gajo competente suficiente para não morrer lá em baixo. Oh my god. É true. Eu acho que devia ser os erros desta vez, então, para ele aprender. Fez um silêncio estranho. Não há. Não há. Não há. Eu estou... Eu acendo a meter outro gajo que não seja eu lá em baixo. É só porque eu sei que vamos dar wipe by umas 5 vezes pelo menos. Não vamos nada. A champions. É A. Não há. Há champions, mas não é interação. São overloads não são? São overloads. Não te preocupes com eles. 3, 2, 1. Go, 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 go. Ah, então. Estava à espera. Fica só a matar o people que aparecer. Não há nada. Ok, tenho o scanner. Ah, Cesarinho. Se víssem o servidor, avisa. Ele apita quando aparecer. Ah. Dá aquela alerta. Já apitou. Está cá em baixo. Onde é que você está? Apareceu no lado do... Com cara. Exhibicionista. Oi. Diga lá os do Dark então. Vá. E passem... E passem para o outro lado. E... 5. 3 e 5. É contar até quanto, Hidalgo? 6? 4? 3? Já passei. 3 e 5. 4. 4 e 2. 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 Tá aqui um knight Caga no knight meu, mete essa merda ai Ah, eu ia matar É light direita Dark direita Light esquerda Fogo Dark meio O light Ah, já acabou Fosga-se Alguém troca comigo então Ah, estou quase É bom O outro que venha para cá É bom Não tivemos muita sorte no RNG Fosga-se, foi horrível É tudo de um lado para o outro, em vez de ter tudo do mesmo lado, depois no outro Yeah Ok, alguém que me parte Não é preciso, eu vou com o scanner e para o Dark Tu vais com o scanner para o Dark? Sim Está bom Olha, estão aí os servidores Olha, estão aí os servidores É verdade, amar os servidores, foda-se Estão aqui dentro de todos Caralho Fosga-se, é dois Dark 2 Sim E três Vou mandar o Rhema Muito obrigado se é assim, mano Quatro E três Se falta thumb Falta um de cada Já tem? Ok Mandem o... How's it done? Gunner! Over there, my friend! Qual é que é? Lightmail E agora... Darksquebra Tá feito K.H.O. Done You win! É, tá pá! Já acabou ele tudo de aproximar em cima Oh, dá um braço Oh, meu Me tem mesmo, dá um braço Já tenho meu Tractor Kenner pronto Let's fucking go Espera aí, eu esqueci de passar a meira da espada Espadas, Eus? Estás com que subclasses outra vez? Lembra-me? É verdade Estás com o que? O Exótico já O Exótico Chest Estás com classes Estás com classes, Eus Corolho Estou com do ar loca Por que é que estás a perguntar isso? Espera aí! Estás do ar loca? Então só aí Vamos ficar Olha, é verdade Quem não tiver o chest exótico É 1300 Ou... Yeah, 1300 De power Na... Na... Na lua Na lua não Em Europa Sim, é primeiro É primeiro Tem que experimentar então Oh, espera Não precisa Nós só queremos gente Que coma Não, tu tens Tens que jogar de Stasis Então, Hidalgo Estás a me abanar a cabeça Porquê, cara? Ok Ok Elite Aqui, tu tens aquela espada exótica Da Lament? Ou não? Sim Sim Estou a ver o teu desapuntamento Na tua cara Oh Elite Que classe é que tu és mesmo? Warlock Ah Caralho Que nojo Que nojo Que nojo É só o estrogênio Nesta equipa não Estes gajos devem ser o Airlock E estás a dizer que nojo Era o Airlock Quando tinha aquela bela daquela clutch Que era o Airlock Que era o Airlock Ah não, eu sei O Airlock é melhor Oh pessoal, demos wipe Oh wait I'm still alive Peraí, deixa-me mudar os modos Oh wait Perdemos a ronda de trial Elite Sabes fazer o ataque especial da espada É este que faz assim Ok Quando for para dar dano o boss Vens atrás de nós Um de nós vai dizer qual é o boss Vens atrás de nós E temos que esperar pelo countdown 1, 2, 3 Não podes começar a atacar uns dos outros Porque depois tens muito tempo Para atacar no boss Vais chegar no boss assim Dás 1 Dás 2 espadadas normais E uma forte Ok? Com este efeito Se tu quer carregar no C Espadada, espadada E depois forte Ok? Não dá 3 Ah não Dá só 2 Consegue-se exprimir 3 Mas é um bocado apertado É muito apertado 3 Dás 2 leves E uma forte Mas não te esqueces Que tens de estar a fazer aquela cena Aquele escudo vermelho Sim Ah sim Ah sim Ah Ah Peraí Peraí Oh Hidalgo Simão Como é que funciona aquela cena De dar mais dano Quando alguém usa stasis Precisas ter o O equipamento É o mod que tem que ter Sim Tens de ter o mod do artefato Eu por acaso não tenho isso Como é que se chama essa merda? You like abilities Do bonus damage É o Lucas Man É o Lucas Man Pronto Elite Já anda comigo Anda com o Psycho Elite Mas alguém bite stasis Só para testarmos isso Ou não vale a pena? Esta arena Vai haver vários bosses Vários colonos do boss O boss vai estar Vão estar invencíveis Olha o que eu tenho de equipar Sim Alguém nisto Ah Ah shit Ok deixa-me tocar Não toques nisto Olha toquei sem querer Eu Sorry Faça um wipe Toquei sem querer Eu dizer não toques nisto E toquei-lhe Aproximei-me mais Sabes qual que é o meu plano Sabes? Ah Mas manda para o boss também Só para tirar um bocadinho mais Não por acaso não é por causa disso Não é por causa disso que eu tenho de ser Eu sei que não é por causa disso Mas Mas também pode ser Não? Estive sem querer Estive sem querer Oh Espansei o Psycho Já sabes Já sabes que temos sempre que fazer isto a primeira vez Eu não tenho esse mod no artefacts Dar um a Zeus Ah? O que é que é o Zeus? Nada Então O que é que falta? Quem falta morrer? São os dois da vida arada Andai lá Matei-vos É É É Que agressividade Pronto Elid Basicamente andas a limpar os edges Depois quando for a altura de irmos dar espadada no boss certo Vens atrás de nós Depois quando matamos o boss Onde nós vai apanhar um debuff que o boss deixa O gajo que apanhar este debuff Tem que ir para cima nos elevadores que estão aqui no meio Que já te mostro onde é que são Para limpar o debuff lá Lá no outro O que é que tá vivendo? É o César, quem é que havia de ser? É o panaleiro do costume Este é ano que tem de dizer qual é o certo Para matar Sim, há uma pessoa que vai dizer Uma pessoa que vai ter o scanner Que vai dizer qual é o certo E nós vamos atrás dele E esperar pelo time pelo countdown No 1, 2, 3 E damos as espadadas todos ao mesmo tempo 1, 2, 3 Lá damos nós Outra vez A sério César A sério César Hidalgo Só para agora Mete a Duskfield Para que é que era a Duskfield? Para que eu tenha um mod que dá mais dano equipado E a Duskfield Conta como o gajo ficar afetado por stages Obrigado Ou usou o Super Ah não O Super não pode Anda só aqui ver uma cena Só para tu saberes Os Shurikens Temos aqui este mapa Os Shurikens não dá danos por cento Vamos ter que apanhar os elevadores aqui Para ir para cima Foi sem querer Esta vez não fui eu O que é que foi César? Foi sem querer Foi sem querer É sempre sem querer Pronto Normalmente não é Mas desta vez foi Não Se fosse pode deixar um buff Mas nós vamos ter que ir lá para cima todos não é? Vamos ter que ir lá para cima todos não é? Vamos ter que ir lá para cima depois alguém limpar o buff Nós vamos todos para cima Como assim? Podes fazer assim? Queres fazer que é 6, 4? Claro Podemos mandar logo o Thundercrash no gajo Ah então Ok Mas quantos Thundercrash temos? 3? 3 Sim Porra chega mais Talvez que vá bem por 6 ao Psycho Ok Literalmente Literalmente Exato Nem estou a ser feticioso Apanha-se o Vão já uns para cima Sim vão já 4 pessoas para cima e mandem Até vou usar Até vou colar no sample aí Sim mas é preciso apanhar o Coisa cá em baixo do Operator Sim A pessoa que vai ser o Operator Tem que mandar para cima Olha que caralho Olha as coisas chegaram Aí os servidores O Operator está ao bem do servidor Está bottom middle Esquerda já foi O Operator está bottom middle Larga O meu O meu Olha eu morrei Olha a merda do sniper O que você está a tirar caralho? Ah é o sniper Os snipers mataram-me Quando chegares lá cima Manda os Matem tudo cá em baixo Estou a tentar Você tira um bocadinho sozinho Eu Estão 3 Estão 3 podes aí em baixo É? Então vá Bora para cima Então como é que fazemos Vamos todos para cima é? Sim Eu vou mandar outro pod Eu vou mandar outro pod Não já vou Adeus muchachos Até um dia Parece o Tony Parece o Tony Ele tocar ninguém Fica em baixo Vai tudo para cima Tudo para cima Ok Bora Deixem um servidor Com um servidor cá em cima vivo Já sabem como é que é É o da direita É o da direita Já o tens? Já já Não te esqueças Elite Quando for para fazer dano no boss Esperas pela contagem Não há nenhuma boelha Já podem matá-lo Alguém tem boelha ou não? Claro que não Os Titans vai tudo com o Pois exato Está certo Não precisas Vá bora matá-lo Está morto Vá tem mate É o da top left Top left Anda para aqui para a esquerda Elite Bora Não comeces a dar dano ainda Vá Manda para os Tazes Manda a granadinha E dog Bora 2 Não houve contagem no caralho Wtf Isto não correu lá muito bem Bora para baixo Para baixo Para baixo Anda Cesar rápido Fica aqui Elite Alguém tem aquela merda Fica cá em cima Fica aí Elite Fica cá em cima Rápido Cesar Foi pouco Não foi Eu fui lá para baixo Fica aí 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 Zero 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 mano Não Quando eu cheguei lá O boss desapareceu naquele momento Não esqueci a fazer dano Eu disse Então não houve contagem no caralho Sal Sal Nós vamos todos do meio Para matar o boss Sim Demorei muito tempo A ativar o super Ah ok Porque estava Não era suposto aquilo Tirámos 2 pedações E depois faltou ali Faltou o meu Em seco estás a ver Viemos em seco ali Tínhamos conseguido pessoal Se eu tivesse ativado o super mais cedo Tínhamos conseguido Bem agora agora Estamos prontos Espera aí 1,2,3 bora Espera aí Foi o Hidalgo Eu tenho replay Eu tenho replay Eu juro Não é assim que me acredita Caralho Lógico não O Cesar O Cesar O Cesar O Cesar Ele diz em pressão para morrer É tipo Fica à espera Que os elevadores Venham ao lado Ó Elite Podes ir para cima Está lá um elevador ainda Podem ir Podem ir mais O Elite vai trazer um pra cima Tem noção onde está m***** Vamos embora Vamos embora Vamos a fazer pequenitos Parabéns Acho que falamos aos seus célereados Até fazem curvas e tudo, a merda dos tiros. Parece os shurikens do Hunter. Eu dei tanto essa merda, man. Tira a vida aos gays todos, ele manda aquela merda, bate duas vezes na parede e mata-me, foda-se a sério. Olha, tem os servitors aí. E foi isso que vai ser nerfado, só que o pessoal pensa que é o Super. O pessoal não sabe o nome das merdas. Lá diz Withering Blade, se é o shuriken. Olha, onde é que está o... A gente chama-lhe shuriken. O que é isto? Espera aí, mas não vão tocar no Super? Não. Hidalgo! Hidalgo está à esquerda. Hidalgo está à esquerda. Ele mesmo é. Mas para que é que eles vão tocar no Super? Explica-me lá onde é que está essa lógica. Osgas, apanha aqui o Caraças ou Hidalgo. Está aqui alguém em cima que me possa dar. Cuidado Elite. Tem aí gente má. E feia. Vai para cima e vai dar merda. Espera, Stomps. Está mais alguém em cima. Os servidores já foram todos. Stomps. Elite, não te aproximas do boss, ele faz Stomp, by the way. Como tu. Boa dica Hidalgo agora. É pá, acho que já estamos todos para cima. Já não há cenas cá em baixo. Estão todos para cima. Espero que o Elite morra, não tu. É? Pois, mas eu fui obras do destino. É, foi eu. O pior inimigo. Claro, já tem o scanner. Mas ainda há muitos servidores para matar. Calma. Já estamos cá em cima, vá. Falta o meio e o da direita. Acho que o da esquerda alguém matou. Então matem o do meio e vamos ir aqui para o meio. Podemos matar? Matamos, vamos todos para o pé do da direita. Para o pé do da direita que é para sairmos todos ao mesmo tempo para o boss. Então bora, já está morto. Tá lá, vamos. Top left, top left, top left. Bora, 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 bora. Vai, faz a contagem. 1, 2, 3. Ah, bom. Agora sim, caralho. Agora sim, agora funciona. Bora dar like para ver o dano. Não dá logo, caralho. Upcycle. Prepara-te, Cesar. Ok, estou a preparar-me. Já posso? Foda-se, me põe um pouco, caralho. Então, não saiu. Tens que ir lá para dentro mesmo. Ah, 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 ah. Ainda nada, ainda nada. Olha, exatamente, Zeus. Foda-se, estava a morrer, caralho. Olha, bora, Cesar. Top right, top right. Bora. Cara, eu estava lá no coisa e fui dar a volta. 3, 2, 1, damage. Está morto. Está morto. E agora porca vem outra, fosgas assim. É que vale a pena fazer esta merda. Só para saberes, Elite, este é o encontro mais difícil. Segunda vez que me sai braços. Não, não sei. Segunda vez que me sai braços. O mais difícil, Phantom. Supostamente este é o mais complicado da raid. Sem uma shotgun, a Eritage. Recombination e auto-loading. A sério, auto-loading e recombination não faz. Cesar, queres que eu diga o que é que o servidor fez droga? O que é? É uma heavy break. Outro alas. Que ano, que ano, wow. Isso agora foi de lembrar aquele cara... Que informação dramática. Dramática Não vou me dar certo Tu vais perceber porquê Vais foda-se demais Ó daí os snipers Tu vais perceber porque isto é uma informação bem importante Oh god Não estava a atingir o idão Peço desculpa Mas realmente é uma informação dramática Vai ser dramática para alguém Fosca-se Let's go Hoje até quero ganhos a corrida Não sei porquê Onde é que fizeste o Thundercrash? Não digo Fizeste um ganas shortcut com o Thundercrash Quem foi? Foi o Simão, não foi? Eu não Ah, foi o vídeo lá do Video of the Week Não, não Mas na nossa run Também um de nós fez para chegar lá Não foi o Zeus porque ele não joga de título Não, não foi o Zeus Quem é que foi? Oi Não foi o Simão? Fica Tinha que ser o Simão Não Está aqui um chest, by the way Ah César que ser Ah Não F*** 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 Veja a ver, simon, estou-te a perceber Eu vou ver aqui de um sinto um bocadinho mais... Mais cedo E já não vejo nada Por aqui Elite, por aqui Vejo o suficiente Por aqui Aqui tens um de chest Que tal de chest? Oh my god Olha obrigado! Caralho, quer que mudou o Granada? Foda-se, vai para o caralho Não, não Elite Era aqui para cima, era para cima Eu vou-te apanhar, espera aqui Very funny Every fucking time Ai Jesus Cesar A melhor utilização do tripeek deste jogo Agora não há super para usar neste gajo Agora não há super para usar neste gajo Agora não há... Pois Desa merda-te O que é que apareceu ali em baixo? Como do fac? Foi um espírito Fost tu! Ah, fois tu! Que és o Manoel da mesa merda da granada Mas mesmo assim a mais bonita de todas foi aquela de pegares na Warmind Cell Que pensavas que era a bomba para detonar Essa aí Yep, essa foi a melhor de sempre Top Xuxa Nooooo Nooooo Recuse-me Filho da mãe Não me empurres caralho Tá de foda Tá de foda Vai para a batalha Filho da mãe Quem é que comanda o raio da granada? Quem é que foi o brincadeira? Foi o Mauve, não foi o Hidalgo É o Mauve Um bandido Que anda por aí Não sei, acho que é o César, o Hidalgo, que eu não ia de gelo Ah f**k, agora falhou o salto Não ocorreu também os saltos? Agora não fui eu Agora fui eu que caí Lá foi o Flawless Já fui há tempos, mas... O Zeus já está cá em cima, já no meio de pedra Oh, vai cagar! Não, espera aí, ainda falta uma vítima Ah, agora... Ou foi 2x2 só, Hidalgo? 2x2? 2x2 2x2 3x3 3x3 Mems Mems O que é que tu queres? Onde é cá, Lampos? Onde é cá? F*** F*** 4x4, vamos lá Ah, Simão Onde é a tua poder agora? Ai... F*** Não, eu ainda estou vivo, b**** F*** Onde é o teu Deus agora? Onde é o teu Deus? Onde é que ele está a bater? Olha que caralho... Onde é o seu Deus? Onde é que você gosta de... Onde é que ele está perdendo? Onde é que ele está a bater? Não, não é? Não é, não é? Não é mesmo hã? Onde é que você está perdendo? Eu tenho um piquinho à volta do Kale do Kant e eu... Homem Epilepsia cabrão. Quanto mais bato, mais a gosto. Isso é para ativar o... o coiso? O PROC do Super, Simão? Tem ricochet a isso? Não. Ah, bora, bora lá. Epá, não, o da... o da... Ah, lá vai o... o... o exibicionista. Ah, é só para começar o encounter sem ninguém apanhar o... o rei de bar, né? O da... o da Warmind Selling é o melhor. Foda-se, ainda foi a melhor cena que fiz. Porque essa... tipo, esse poder... Esse é bem fácil de... de te enganar. É pá, não. Aquela merda é mesmo igual. Tipo, a reação dos erros foi tipo... Espetacular, tipo... Ainda me lembro. Quase. Quase... Então pronto. Elite, aqui é o próximo encontro. Elite, o que é que a gente tem que fazer aqui? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Agora foi o Hidalgo, juro. Elite, a única coisa que precisas fazer... É apanhar... É matar maus. Tá aqui o... Tá aqui o... Olha, já tem o... Já tem o... Já tem o Operator. Não! Foda-se! Tem o Operator. Tem o Operator. Alguém tá bem. Não, eu queria... Eu queria roubar o CoisaOceda. Eu ia chamar o Lup. Eu vim cá buscar e apanhar o último minuto. Não, não. Eu agora só quero o Supresser. Por isso chupa, Simão. Já estão todos. Nós podemos colocar o Intex 2 para Tango. Qual é? Qual é? Quais são? Quais são? Quais são? Quais são? Scanner? És tu, Zeus. Eu... Eu sou os baixos. Eu não tinha visto. Eu pensei que tinha isso no lado apanhado. Caralho. Matem-me. Fosgas. Eu pensei que tinha isso no apanhado. What the hell? Ah, foi o Supresser. Ah, não sabia. Não sabia. Não tinha reparado até. Passa cá para o país. É bem feita para não estar a gozar. Eu disse que era preciso dois para fazer play for ao Tango. Foda-se. Só uns debaixo outra vez. Ah, bolha, bolha, bolha. Vou lá buscar ao fundo. Ah, caralho. São os dois daquele lado. Ok. Ai, cabrãozinho. Ai, cabrãozinho. Sai ai da minha frente, cabeçudos. There we go. Caralho. Vai ficar lá com o Supresser outra vez, ó cabrão. E aí. Eu disse que são precisos dois para o Tango. Ah, isso não se faz, Ivaldo. Podemos andar aqui então. Ladrão, que rouba ladrão. Tenta anos de perdão. Não sei se tem. Não sei se tem. Não sei se tem. Não sei se tem. Toma. Puta. Meio. Tenta. Tenta. Já está, caralho. Demorou muito tempo, meu. Já estava. Troquem o... Quem é que perdeu. Fui, fui, fui. Vou meter. Sai da minha frente. É o scanner. É o scanner, acho eu. Já está, já está. É o meu. Ai... WTF? Pera, eu não tenho coisa... Quem é que apanhou? Sei lá, não sei lá. São os dois trás. Fosca-se, apanhaste isso mesmo... É que o meu fez a animação. São sempre os trás, meu. Caralho, mas foda-meu, a sério. Ah, fosca-se. Alguém que apanha, alguém que apanha... Eu não sei para onde é que ele foi. Ele veio stun... Pera... Ah, ainda dá. Meu, uai... Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. O que aconteceu? Ai meu Deus, que sorte. Meu, duas vezes que eu depositar o boss deu-me stun. Olha, o Scanner está desativado. Então passa para cá. Chupa, César. Ah, caralho! Reapinhou. Já estava lá à espera, de certeza. Só por ser o Scanner. Eu estou-me aqui a rir, mas depois não me vai sair o exótico. Vai, vai, vais ver. Eu vou ter que mudar de onde é que... São os dois da frente. Vai sair à frente. Foi preciso eu pegar no... O que é que está o boss? Vai, vai, vai. Stun, stand. Está aqui à esquerda. Está escondido, não consigo ver. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, o Scanner. 6... 7... 8... 9... Estou f***. Está a stun. Está a stun. Apenha aí. Eu e revive uma coisa, o idal. Que sorte! Que eu também estava na merda! Quem é que perdeu o buff? O Spriser. Alguém que apanhe então, que saiba fazer. Ah! O operator até agora. Mais rápido. Ah, caralho! Agora eu lembro que... Não! O que o bola alguém o tira, caralho? A sério! São os dois de trás. Abre aí a bola. A bolha, a bolha, a bolha. Ah, não posso. Alguém apanho que eu já tô... Eu apanho, eu apanho. Se não, vamos já a f***. Os dois de trás? Tá a sangue. Não! Sim, sim, os dois de trás, desculpa. Pelo menos duvidei de mim próprio. Está na hora de irmos embora. Está na hora de irmos embora. Ouai Ah lá está Foge faigino Não fiques para trás O Hidalgo está a correr muito de pressa Está com o velado no máximo se calhar Fuck you Hidalgo Tu faz a passar de caralho Não 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 Ahahahahaha Podia passar de caralho Isso foi o pai da ninja, meu. Eu fiz logo ali um deslize, que eu já sabia que ele ia ligar a merda da granada. Já não sei o que eu falhei, a granada foi o problema. Tens que matar o vosso sozinho agora, vira-te para trás, eleito. E aquelas palmas sarcásticas. Estou aí a gozar com o gajo que não sabe fazer, tristeza. César, o César, o Zeus, o Zeus, quando viu eu voltar para trás, até deve ter tremido. O que é que tu pensaste, Zeus? Ele está-se a voltar para trás, ele tem alguma coisa... Eu pensei, olha, vai meter a merda da granada outra vez, de certeza. Deixa-me usar a despachar. Zeus, te desmoço que eu não estava a usar a granada. Mas tu o que é que o mandou? Não sabes o que é que estava a matar? Olha, outra vez. Olha, Elite, por acaso tens alguma shotgun que seja slug? Olha, não tenho nenhuma shotgun agora, desde que começámos a raid, Elite? Não, não, tenho uma snipe. Ai, não é a granada. Não tens nenhuma shotgun que seja slug? Tenho os metas todos. Boa, vamos fazer daqui. Tenho, tenho a... Tens aquela... Aquela granada de launcher exótica. Eu não consigo sair daqui, cara. Você me chama Anarchy. Anarchy. Não, essa... Há raids nunca fiz, portanto. Há raids nunca fiz, portanto. Ah, ok, ok. Há Anarchy, podes comprá-la agora no kiosco, mas tens de fazer raids para poderes comprar também. Tu foste buscar a era parente aos collections, para que é assim, irmão? Olha, uma arma que tenhas que faça bom dano, tipo... Olha, eu vejo algo seu. Ah, tipo, eu tenho o First Team. Ah, o Checkpoint. First Team está bom. Mete o teu spec nisso e... Por acaso, o objectivo não é guardar o Checkpoint. É mesmo imunidade de neg para fazer com o... O Titan. É, vão meter as Loan Faction. Com quem? Com o Leproso? Ah, com quem? É com o irmão. Ah, com o que é, Zep? Foda-se. Tirem tudo o que seja buffs de dano. Ah, é verdade. Ah, já terei, estava ali nas voltas. Isso é um mito. É um mito, é. Um mito que já gostou bem, cara. Olha o outro gajo do Clá, está a jogar nesta aí. Não. Quem é? Quem? O Ricardo Caseiro. Eu não o vejo aqui. Como é que tu estás a ver? Vai ao Clá, então. Então, estou a ver. Está offline. A mitad de Zé está offline. Ah, mas está a entrar no jogo, que eu tenho como amigo, só que ele não responde aos textos. Ah, tens como amigo, ok. Não, olha, Elite, eu nem sei quem é esse. Não te aproximas ali do centro, nem disparas para o centro, que é onde está o boss. Como assim, não sabes? É o heterónimo do Fernando Pessoa, opa. Elite. Eu nunca já com ele, não faço a mínima ideia. Eu também não, mas é do Clá e é uma pessoa do bem. Sei lá, se é do maior futebol. Isto é aquilo que a gente fez há bocado, que é meter aquelas bolas dentro daquelas cenas no boss anterior. É igual aqui. Tenho que ter bolas dentro de cenas. Esta é a número 1, a gente numerou isto. 1, 2... Espera aí, uma cena, desculpa lá, uma cena primeiro. O que é que vai de Divinity ou Hidalgo? Claro. Então mete aquele mod do artefacto. 3, 4. O Sandro Engler, que faz tech com o debuff da Divinity. 5. O que é que vai de Garma ter que gastar recursos? E 6. Estás com o Hunter, tu? Não, 4 de nós. Vamos apanhar uns ovos que o boss vai dropar e cada um vai pôr na sua caixa. O que é que acontece? O boss está ali no meio. A dar altura o boss vai começar a ir para uma destas 3 zonas. Ou vem para aqui que a gente chama-lhe o Laranja. Ou vai além para o fundo que é o... O que é que é? Como eles chamam aquele? O Verde? O branco, ou lá, o whatever. Que é o Spawn, caralho. E há o Spawn que é onde eles estão, que é onde a gente começa a usar estas 3 zonas. O boss ou vai para ali, ou vai para ali, ou vai para aqui. Na zona em que o boss estiver, aquelas caixinhas vão estar desativadas. Nós vamos disparar para o boss para umas ceninhas que ele tem à volta, que vão deixar cair umas orbes. Cada um apanha um orbe. São 4 orbes. 4 players vão apanhar os orbes. E cada um vai depositar numa destas caixinhas. Se o boss vem, por exemplo, para aqui, as 5 e as 6 não vão funcionar. Temos que ir a 1, 2, 3 e 4. Cada um fica com uma. Ok? Nunca não dá para pôr os orbes noutros que até alguém tenha posto. Pronto. Vais apanhar um orbe, depois de estar uns 4 orbes no chão, vais apanhar um orbe e vais correr para uma que não vai a ninguém. Fazes um call-out. Olha, vou a 1, vou a 2, vou a 3, vou a 4, vou a 5, vou a 6. Depende onde o boss estiver. Estão a ver? E depositas. É só isso. E depois o boss, quando todos depositarem, vem aqui para o centro. Nós vamos ficar mais ou menos aqui, nesta zona. Quando for a fase de dano, o boss vai criar um escudo à volta dele com um lixo a andar à volta. Tens que entrar dentro desse escudo, mas não tocar no lixo. Senão o lixo mata-te. A gente vamos lá e depois alguém vai pôr um Well of Radiance e vamos fazer dano no boss no weak spot que alguém com uma Divinity vai criar um weak spot no boss. Diga-me só uma coisa. Vamos fazer os Thunder Crashs no boss? Sim. Ok. Já, já. Já. Ok. Pronto. Não vai haver bolha, né? Tá bem, olha. Não vão se todos, não vão se todos, não vão se todos, não vão se todos, não vão se a matar eles contra o boss. É, também estou a ver. Mas mete os Tails e isso faz sabor. Não, não, porque já está aí o debuff da Divinity. Não, não, porque já está aí o debuff da Divinity. Ah, tá bem, tá bem, tá bem. Eu tenho o Rift, pá. E temos o Rift dos Tails, pronto. Tá bom. Ah, eu não sei se isto é um debuff no boss, se é um buff para nós, mas sinceramente não sei. O gosto também é o orloz, mas temos que ir a começar também. Pronto. É, como que caralho. Elite, vamos limpar a ETA até o boss ir para uma das zonas. Quando for para uma das zonas, ele vai ativar umas bolinhas que nós temos que as destruir. E ele vai também fazer tipo uns raios vindos do céu, uns lasers, tens que fugir deles, senão vai-te matar. Quando o boss depois apanhamos as 4 bolinhas, vamos cada um depositar numa caixinha daquelas, o boss vai para o centro, depois é a fase de dano, ok? Isto é simples. Olha, ele está a andar, prepara-se. Espera, onde é que está alguma coisa, o Natali? Ele está aí para o spawn. Ele está aí para o spawn, ok. O Superaster é como de costume, deixam o gajo... Não, não se mexeu. Não está. O Boston não se mexeu. Não se mexeu, não está no meio. Eu já tenho o Superaster. Está a ir agora. Eu estou aí para o Laranja. Está aí para o Laranja, é. É para o Laranja, ok. Eu fico o número 2. Então, Elite, aquelas caixinhas de laranja vão ficar desativadas, ficam ativadas a 1, 2, a 3 e a 4, depois escolhes uma. Agora disparas nestas cenas do boss, nestas cenas à volta dele. Estou eliminadas com luz. F***. Falta à frente, falta à frente. Ok, apanhar. Cada um apanha uma. Ora, eu vou à 1. O Elite vem comigo à 2. Pode ser? O A3, então, vá. Tem que ficar preso, diga. Ah, não! Está offline, alguém o scan. É isso. Elite aqui. Está aqui da frente, ó palhaço. Vamos trovar, não vês? Minhas da p***. Que goza. Boa, pá, boa. 1, 9. Vamos antes. Quem tiver de ativado que posito o boss, só para... Yeah. Posso agora, vem para o meio. Está a stun, vem para o meio. Não, não. Peraí, aqui ainda não está a divina. Tem que esperar até... Até... Sim. Ainda não? Quando o boss criar um escudo, tens que entrar dentro do escudo. Temos que fazer a contagem. Aqui. Vai. Faça a contagem. 1, 2, 3. F***, essa confusão, não vejo nada, caralho. Só. Vai, mata essa minha p***. E agora, disparar no weak spot. Tentar fazer o máximo de dano possível. Reload. Tentar fazer o máximo de dano possível. Ah, tampa! Ah, tampa! Ah, tampa! Psyco! Onde está a minha frente, cara? Está a divinity em baixo? Não está a fazer menos dano, não é por são minha. Falta a bolha. Ah, pois. Falta a bolha. Não há bolha, não há bolha. Não há bolha. Aguardam-me já não mais rift. Ah, tenho aqui o nosso colega. Está a divinity em baixo? Está quase. Ah, já não tenho mais missão de shotgun. Ai, que susto, meu. Que é? Tá, tá bom. Agora temos de tentar fazer o máximo de dano ao boss antes que ele se... Ele nos destrua. E era, pera, ter um abuso nisto, meu. Já não tenho... Já não tenho... Ah, filho da puta fugiu. Laranja. Forme. Aqui que foi. Chih, falhei. Não ganhei. Ah tá. Passámos. A primeira. Não me saiu, obviamente. Já sabia. É claro que não. Saiu. Foda-se. Mas é claro que não saia. Ainda tenho mais... Elite, saiu-te alguma coisa amarela? Não, não. Não? Não. Não. Podes dizer, saiu, é na boa? Não, não sei se tenho a espada. Tens a certeza? Tens. Não, não. Não foi sorte primeira vez. É que há aqui malta que já fez isto 30 vezes e ainda não saiu o raio do exótico. Se fosse só 30, tá a ver bem. Tecnicamente ainda só podia descer em 34 vezes, né? Coisa pouca. Quer dizer, queres tentar fazer uma... Eu acho que ainda tenho o checkpoint no... Tens? Então bora. É só trocar. Então também vou trocar de armas. Eu vou ocultitar. Eu não tenho o chest, mete a bolha. Querem fazer outra vez o boss do fim, é isso? Sim, claro. Queres vir Elite só para ajudar eles a fazer o boss do fim outra vez? Não se recebe nada. Não se recebe nada. Recebes? Não se recebe nada. É sim, se tiveres outro personagem, troca. Porque tu já não vais ganhar nada com este personagem que já fizeste agora. E não recebe nada? Não. Só se recebe uma vez por semana com cada personagem. Não. Só se recebe uma vez por semana com cada personagem. É, não faz. Se faz mais que um personagem, usa outro para recebes os rewards outra vez. Porque se te fores usar o mesmo, não recebes nada depois. Pode se desmontar a mim. Posso trocar, mas... Não é preciso muita coisa. É só um boss no fim, não é nada por aí. É rápido. Um minuto. Precisa meter os mods agora, né? Ahn... 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 Eu vou sair para mudar de personagem. Ahn... 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 a calma já quase vai ser às 30 que tu vais ver 30 caralho 30 caralho ok teus modos agora leva outra vez o Thundercrash ou não vale a pena? claro eu levo a bolha se vais com o mesmo personagem sim sim, eu não tenho mais nenhum, só tenho este se o Zeus vai levar a bolha está bem mas tu ainda não tens o chest, Zeus? não, não só fiz uma vez é um bom dia para farmar que é 1300 o Zloss Sector without chest está 1300 hoje onde é que está a merda da shotgun? ai o cacete quando estivés na rede diz o idol já está tenho tudo de focar aqui é isto a launcher go e aqui é a shotgun and shotgun e zoom super é isto merda a bola E vamos juntar todos os lados Temos algum Warlock, não reparei Agora já não, eu tinha a bocado Tá bem, mas quero Oh well, temos nenhum Warlock Tu estás em quanto classe, Elite? T-Time Ok Tens a bolha Tens aquele chest novo do Thundercrash O chest exótico Então põe o da bolha Sabes qual é que é o Void Meter a bolha Sabes o que eu estou a falar, não sabes? Sim, sim Pronto, aqui embaixo, quando for a fase de dano O boss vai estar ali no meio Vais pôr a bolha aqui A gente da bolha, depois passa para a fase de dano Com o buff da bolha, tá bem? Estou aqui, não tenho a gear Não estou sem mods A bolha pões aqui, Elite, aqui, nesta zona aqui Aqui assim Ok? Já está tudo aqui? Já Eu ligo primeiro a bolha, depois ligas tu Sim, mete um, o Zeus também tem a bolha, ele vai para o primeiro Quando a dele acabar, depois pões a turma Já está, foda-se, caralho O que é que eu acabei de dizer? Gostou Fui, fui, eu fui Nem estava aí, nem cheguei Caralho, pá Ei, olha, esqueci-me de apanhar Esqueci-me de apanhar a... Pois, estes eles não esperam por ninguém Depois acontecem Pois, pois Vou chamar de César Isto dizem que a equipa ganha na semestre Mas de vez em quando esta equipa Precisava de umas mudanças Mas de vez em quando esta equipa ganha, eu não tenho muita mobilidade Ele vai para o laranja Não vai nada, vai para o spawn Está para o spawn Ok Eu fico 3 Prontos Eu fico... Eu fico... Eu fico... Eu fico... Eu... Prontos Elite escolhe um número para ti Eu vou para o 6 Vais para o 6 Eu fico 5 Eu fico... Ui Despara aí nos gás, meu Desbora se eu disparar Mas... Vais não... Desta posição é tramada Três... 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 Estou para esse... Estou para esse... Não percebeu o que aconteceu? Não é eu Não estavam as bolas todas no chão? Não... Não se apanhou, se calhar foram todas Ah... Ah... Olha quem é que fez mais DPS Chupa Isso ali não importa, pá O que importa é no fim É... Não apanha... Acho que ficou... Foi uma bola no chão Foi por isso... E o que é que usaste ao César? São segredos... Truques de negócio... Ah... Eu só usei a... Mas nada... Se me engano... Para fazer dano... E vai lá tu o dano que fiz... Ha ha ha... Realmente é mais impressionante... Ha ha ha... Que eu não quero... Não quero gastar munição... Quero poupá-la para quando for o meu... O fight... Da... Anarchy podes gastar carai... Não vais usá-la toda em... Anarchy não... Tanto uma coisa... Estou contente que eles adiaram a Witch Queen... Estás contente? É melhor adiarem do que temos a Beyond Light... Somos muito honestos... Ah sim... Estava... Viste por esse prisma... Ah pá... Só aqui é o palhaço... Foi o que eu disse... No... No artigo... Que o Beyond Light... Foi cheio de bugs... Os gays ainda agora... Andam a tapar alguns dos buracos... Que vieram para aquilo... Está aí de spawn... Vai outra vez para o meu lado... Terceiro... Fico com 3 outra vez... Eu fico com 6... O Elite fica com 5... Pode ser Elite... Sim... Disparar agora nestas cenas... O mais rápido possível... Caralho... Lá tem ele a mandar merda das granadas... Para cima de mim... Foda-se... São todas... Ok... Já apanhei... Ok... Apanha uma Elite... Bora... Está para 11... Roubaste a minha Elite... Roubaste a minha... Tiraste a minha da mão... Bora, bora, bora... Rápido... Estou preso... Estou preso... F***... Isto está muito bem... Rápido... Chega ao 10... Morremos... Ai... Morri... Mas meti a bola... Foda-se... Quantas vezes é que já ouvimos isso... Por caralho... Agora... O Zeus põe a primeira bolha... E o Elite põe depois... Na segunda fase de dano... Quero perder o bão... E tem três fases... Segunda fase de dano... Pões a tua... Está bem? Tem os scanners... Oi... Bora, bora, bora... Está Divinity... Ok... Ok... Já fui... Estou a fazer pouco dano... Muito pouco dano... É... Não tiramos dano nenhum... Vamos a fazer pouco dano... Não sei o que se passa... Muito pouco dano... Mesmo a shotgun... Não está a fazer quase dano nenhum... Claro... Mas é uma diferença muito grande... Estou a fazer 20 mil... Ya... Eu também... Está em baixo... Está... Isto está alguma coisa aqui mal... Agora estou a fazer 40 mil... Estava na certa... Vem... 2 fases... Vou fazer uma segunda fase... Eu estava a fazer muito pouco dano... Não sei o que se passa... Eu... Eu também estava a fazer muito pouco dano... Alguma coisa está a estragar... Também não sei... Alguém está desativado... Ai... Eu preciso aguentar... Não sabia... Sim... Tens que ficar a carrar no botão do super... Para ele fazer a bolha... Senão ele faz... Ele faz o super normal... Eu acho que o nosso press... Ah não... Opa... Que merda... Agora o bolso está a ficar em mim... Oh caralho... Ele agora se quer... Ele agora pode ir para o azul... Atenção... Eli... Uma pergunta... Tu te ajudaste a mim com que língua? Língua do bacalhau... Vai laranja... Vai laranja... Ah... Eu fico... 3 outra vez... Whatever... Eu fico 1... Ai... Foda-se... Passar por baixo... Que ele mandou um peiro... Foda-se... Passar por baixo... Falta 1... Boa... Tá... Tá tudo? Falta apanhar 1... Falta apanhar 1... Falta 1... Falta 1... Falta 1... Foda-se... Falta. Falta 1... Fogas... Eu já sabia que esse é umpsycho... Eu estava a vê-lo... A vê-lo... Ele a ver contra mim... Uh ainda bem... A tua frente... Não tem bolha, ainda não tem bolha, ainda não tem. Porra, a sério? É quase, mas não dá. Não tem. Olha, eu ainda tenho. Não tens o chest, Ivaldo? Tem, tem, tem. Tens, tens. Não me empurrem, caceta. Agora estou a fazer mais. Agora sim, caralho. Agora está o dano normal, porra. Já está. Na fase. Não tem. Azul. Pessoal, se tiverem bolhas, metam, porque eu preciso de Orbs. Aí, atrás de ti. Olha, tem quantas a queres. Ah foi. Tinha, eu me voltei a ganhar o candado do Tundercrash. Dei-lhe agora. Eu já disse que... Saiu! Saiu! Há trigésima vez, saiu. Não sabia que era com o Hunter que ia sair esta merda, porque o jogo odeia-me. Ainda não me saiu. Nem a mim. Chupa César, seu cabrão. Já não podes cair. O que? Eu? Porque está a dizer isso aos Zeus, não é? Vá para o caralho, meu. A sério. A sério. Desculpa César. Já estou a ferver eu. Ai, ai. Hum. Já aparecem aqueles companheiros a vapor. 34 para o Hidalgo. O teu problema é fazer tantas, Hidalgo. César, call me descendant. Quem é que não tem ainda? É os Zeus e mais quem? Só agora. Só agora, Simão. Mano, que vergonha. Vamos fazer a terceira então. Querem fazer a terceira aí. Elite. Faz a terceira aí, Elite. Ah? Então pronto. A ver se pelo menos agora sai-me, não é? Já que sei o... Está tudo na maré de sorte. Menos eu, não é? Finalmente. Eu estou a perder. Eu estou a perder em... Em termos de computar esta rede neste clã. Isto está grave. Não. O Sininho e o outro. Nem sei quem é bom. Olha, se calhar eu estou no mesmo barco que tu. O Hidalgo. Só para te veres. Não, não, não. Eu estou... Tu nem apareces no top 10, Zeus. Por isso não conta. Como assim? Vai cagar, meu. Eu estou no top... Eu estou em 9, com 27. Eu e o... E o Simão. Minimal está tipo o Hidalgo com umas modestas 54 e depois tipo o gajo em topo com 72. Que filha da puta. Porra, 72, meu. Jesus. Bem, se a gente tivesse feito sempre os... Os 3... As 3 Rades todas as semanas, a gente também tinha. Pois. Estávamos por aí. Eu não sei. Quantas... Quantas senhores da rede que ele tinha na primeira semana? Umas 15 ou 17. Uma coisa assim. Mas eu também andava a caça triunfos por isso. Pois. Ok, meteu os mods. Maybe com o Tether. Com o Tether? Ah. Não, leva a Golden Gun. E a Golden Gun, essa merda dá 300 mil no gajo, meu. Ah, é verdade. Com o Nighthawk. Sim, sim, com o Nighthawk. Esperas que o gajo mete a Divinity. E quando lá aparecer a jaula daquilo, mandas um balagem nessa merda. 300 mil danos logo. Uma vez. Sim. Estamos no princípio que ele conhece a Divinity. Conhece a Divinity, não conheces? Sim. Então eu tenho andado a disparar há 2 runs naquilo. Sim. Sim, pensamos nós que ele teve a disparar lá. Pensamos nós que sim. Sim, presumimos que sim. Se faz diferença ser top ou bottom? Hum? Se faz diferença ser top 3 ou bottom? Ah, o quê? Não, é bottom 3. Porque top 3 não dá precision damage com o Super. Tem que ser o outro debaixo. Ah, vamos agora para este. Isto promete. Ui, este vídeo promete mesmo. Fogo. O QGM tem um vídeo novo? Não. O Aparashalot Gaming tem um vídeo a falar da conspiração contra o... O C-Notes Rage. Contra o C-Notes Rage. Isto promete. É, 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 é estranho, meu. Temos de ser honestos. E é agora do nada banido, hein? Ao fim deste tempo todo, meu. WTF? Não faz sentido nenhum. Andá lá, Simão. Estás à espera do que é, caralho? Espera, un bocadito. Porquê que agora parecia Canal 18? Porque se tudo o que é espanhol... Só há isso, não é? Só há portaria. Espera, o que é que... Está à minha casa. Espera aí. Mas o Hidalgo é que tem o checkpoint, não sou eu. Então passa a liderar o seu Hidalgo. Andá, merda. Olha, sou do QW, não foi? Oh, Simão. Vamos lá ver. Outro meu QW. Tens de recriar todas as variáveis. O que é que fizeste no encounter, Simão? Usei a Air Apparent. Tens de usar a Air Apparent também, Zéus. Eu vou testar aqui. Eu vou testar. Opa, o Scrub fez 5 Air Apparent no boss e conseguiu fazer o One Phase, portanto. Vou fazer aqui mais. Eu tenho que fazer aqui um teste. Olha, sabes quem é que fez no State of the Game também? O Terraria. Mas acho que não foi tão popular, né? Terraria State of the Game. Sim. Ok. Não. Até eu... Até meteu... Esta é por minha conta, só por me ter saído aqui. É a última play do Wink Wink. Simão, nem nisso. Será? Entra lá aqui que eu vou testar aqui uma coisa. Entra no quê? No que eu te mandei. Estás offline. É sério. Vai sair o Terraria na Stadia? Quem é que quer jogar a Terraria na Stadia? Quem é que quer jogar a Stadia? Não, já não vai. Já não vai? Eles cancelaram isso? Não, não. Ele está aqui a dizer que vai sair. Sempre vai. No State of the Game. Como é que é? Spineless. Primeiro disse que não. Mas já estava a ver ali o gitzinho, não era? Oi? Ah, estás a ouvir a minha voz. Espera aí. Eu tenho que testar aqui uma coisa. Não, só vejo metade do ecrã para começar. Porque tenho aqui uma merda enorme a dizer follow. Vou reportar. É fixe. Ah, já está grande. Ok. Sim. Esse overlay não é grande merda. Ah, isso é normal. Isto é overlay cansados. E ainda estás a ouvir o Discord, ou não? Eu estou a ouvir a ti a falar. E a mim também baixinho, mas estou. E a mim também baixinho, estás a ouvir? O objetivo é o pessoal, ouvir as nossas vozes magníficas. Você até já ouviu o Discord, não é? Se fazes mesmo boeda bem boas baixinhas, és? I see that people! Exatamente isso. Eu estou a ouvir as vozes a dobrar. Eu estou a ouvir as vozes a dobrar. Mas assim já não ouves ninguém, não é? Se fizer isto. Eu estou-te a ver no stream, cabrota. Está-me a empurrar. Assim não ouves, não ouves, não ouves vozes do Discord, não é? Não ouves a dobrar, sim. Vá. Espera aí, fala lá, espera aí. Vá lá, 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 lá. Não ouves do Discord. Ah, então está a fazer, então está a fazer, está certo o que fiz. Mas o objetivo é ouvir as nossas vozes. É, são muito sexys, não é? Porque senão vais estar a falar sozinho. Oceano Pacífico. Nem que seja só para ouvir os eus a mandar caralhadas. Olha quem fala! Manda caralhadas, eus, mas baixinho. Emersão baixinho. Não esqueças da clona da tua tia. E mais, não podes dizer as neiras... É a clássica dos eus. Olha, tu não podes dizer as neiras no ritmo de uma música conhecida, porque senão o Hidalgo leva bloco e vai preso. Filho da puta! Não vou dizer assim. Mas isto já está a fazer o que eu queria. Olha isso, caralho! Queres que eu digo outra vez? Percebeste? Simão, o que eu estava a testar... O cara estava a passar o canal... O Discord por outro... Por outro channel. Ah, ok. Eu pelo menos pensava que tu ias dizer que estava a passar o canal do Zé. É pá, um gajo que tinha para aí 15 anos, essa merda era um espetáculo. Mas isso já não existe. Não. Agora existe a internet. Agora existem 40 milhões de sites, caralho! Do Pornhub ou... Cavalos... Tudo o que tu quiseres. Cavalos? Minha mãe, porque isto não é uma fantasia, meu! É só a ponta do iceberg, se tu fores para a Deep Web... Vês coisas assim um bocadinho mais agressivas, mano. É uma boa experiência, não é? Não, por acaso nunca me fui no... Trabalho em cibersegurança, mas nunca me fui muito meter nessa merda da Deep Web. É preciso muita preparação. Olha, eu tenho a Deep Web instalada no Crazo e nunca fui lá. Só para tu veres. Ya. Mas tu trabalhas na Suíça, meu! Ou vives na Suíça, tu a Deep Web aí deve ser um espetáculo. É só tipo gajo já procura de bancos para guardarem dinheiro da droga e o caralho. Mas eu não sei. Eu só uma vez abri e não fiz mais nada, não? Ora, siga para bingo. Só está aqui só para fazer... só para mostrar que está cá. É, só está a ver. Exato. Não, mas... Simão, porque tu estás a dizer que se querias fazer a cena do podcast, eu tinha que tirar isto em áudios separados. Ah, sim, sim. Por exemplo, eu tenho o áudio do Destiny a vir de outro... a vir numa outra cena virtual. Uhum. Olha, sim, o um brawlinggram. Ah, que bom. Mais um para os 500 que me ganha nesta merda da Deep Web. Tem mais um brawlinggram do que vontade de ir fazer o Battlegrounds. Realmente? Essa merda já... Ou ele está a ir para o laranja? Bem, está no laranja. Eu fico com... 3, outra vez. Eu fico com... Ah, minha arma! Bora lá. Ai, 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 ai! Estou preso! Ai, ai, ai! É uma chandinha! Quem é que está preso? Faz, 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 faz! Faz, faz, faz! Faz que eu vou morrer! Faz que eu vou morrer! Não está a dar! Oh, já foi. Mas eu meti lá a bola. Demorou muito tempo. Conseguiste não tirar a bola. Estava a dizer que estava. Estava a dizer que estava. Porque eu estava à espera da segunda antes de dar stun. Temos alguma bolha? Eu não tenho. Temos bolhas com fartura. Eu até tenho a minha sentada no... Na cadeira. Certo. Isso não é... Isso é uma bilha, não é? É uma bolha, mas para nós não é. Tchau, os dois. Era parent! Let's go! Foda-se! 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 Tanta vibração! Reload! Bolha, bolha, bolha! Por que é que não a minha é uma bolha? Bolha, bolha, bolha! Porque estão todos com a merda daquele super! Oh, que caraças! Nem uma bolha desejo! Não admiro que o Dan esteja uma merda! Oh, não está nada mal! Está uma merda! Estamos ainda na segunda fase. Não temos mais uma fase. Já tínhamos morto o gajo. Já tínhamos morto o gajo. Algo me matou. Penso que tenha sido escombros. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Ei! Mais uma fase. Já não temos mais coisa. Mais uma fase. Tempos. Dizem que faltava uma bolha. Pois? Eu ainda mandei o Golden Gun. Fiz mais de 300 mil do ano. Mas não foi suficiente. Ele mandou o Stasis. Se calhar foi Sekulish Holden. Eu acho que sim. Eu acho que sim. És de parta. É o que me apetecer. Eu preciso de Heavy senão não vai... Ah, fixe. Parece que cobriu o jogo. Realmente, foda-se. Olha que quando eu falo nunca responde. Eu precisava de Heavy senão ou vos ajudava a dar dano ao boss. Ou vos tirava os escudos. Não dava para os dois. O que é tu... O que é tu? Eu estou bem interessante agora. Eu fico com o NUM-1, que é o NUM-1. Eu fico com o NUM-1, que é o NUM-1. Eu vou vos dizer uma coisa. Ainda bem que eu não tenho o Cois desativado. Porque eu esqueci-me completamente. De olhar para lá. Pode acontecer. Falta dois. Eu fico o 5, o 6. Faltam uma bolha, faltam uma bola. E a apanhá-la-se. Não me assustem, Sr. Zés. Eu sou o melhor Operator de sempre, meu. Sempre que eu olho... Não és o mais humilde, não é? Pois, exato. Já tenho um clube de engano outra vez? Humildade não é o Way of the Titan. Eu preciso de uma bolha porque senão eu não tenho orbes para meter o Hell of Radiance. Estás com este dano que faz falta e estás preocupado com isso? Always. Jerónimo! Já foi. Toma o Hell of Radiance. Obrigado. Agora? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha tudo a morrer no Hell of Radiance. Ah, amiga. Morreu. Então, saiu alguém? Vamos ver? Não. Se não saiu agora, é porque não sai. Olha, foder. Não saiu. Olha uma espada. Claro, claro. Hidalgo. Let's go. Let's f*** go, Hidalgo. Hidalgo. Tive... O que? Tive o Eyes. Oh, meu Deus. O que? BestWise of Tomorrow, a tua terceira tentativa. Estás a cruzar? Não foi a primeira. Não foi a primeira. Também deixei lá o moço em paz, caramba. Pronto. É, é, é. Agora, é agora. Não é a minha. Vai a questão. Vai ser a dos seus. Agora já não é tudo. Já vi pessoas. Já vi pessoas. Já serei quicadas. A quicadas de clãs. Pronto. Ah, filho. Falar pela primeira vez não sou eu o Aziar. Ah, mas é que... O Azi escalou-se. Estou forte este nome do Brasil, caralho. Nunca mais vou fazer esta merda. É muito a mal. Estás a ver, Simão? Tem piada para caralho. Tem piada, tem. É só triste, meu. Eu sofri 27 vezes esta merda. Horrível esta merda. Como é que é possível? É mesmo? É mais triste para o Hidalgo. Eu só estou preocupado com o Hidalgo. Realmente o Hidalgo é um next level sétimo. A minha questão mantém-se. Agora só por causa disso vai-me ser...